Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. O grupo Anonymous reaparece e manda recado para Bolsonaro. Mas antes de irmos para a notícia, já deixa seu like, se inscreva no canal. Então sem mais delongas, bora para o vídeo, roda a vinheta! O grupo Anonymous apareceu, mandando um recado para o presidente do Brasil. Veja! Just like Trump, after puting the reliability of the electoral process in suspicion with no plausible evidence and being defeated in this regard, all what was left to Bolsonaro was to be vague in his most recent statements in his playpen. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem. What Bolsonaro intends with this call is to prepare a narrative where the people want him to remain in power, as elections are unreliable according to him. As if the people would want the end of the little, immature and limited democracy that they still have. However, we believe that the path to an ideal society comes with more democracy and not less. With popular participation in decision-making, as opposed to a carte blanche being handed out every four years. We believe in self-management, not the fallacy of a benevolent dictator. The people deserve power instead of a boot in their face. That is why it is important that, on this 7th of September, we take the streets and show how much we want him out of government, defeated. In his own words, he will be left with two possible destinations. Prison or grave. We need to show that minorities, when together under the same banner, are the majority. We need a real cry of independence, to make this state to go down in history once more. And we will be among you. All that remains for the president is the message that we are not going to stand still while you flirt with a coup. War is declared, and we are going to make you pay for your crimes. The people you are killing, are the people you depend on. We bake the bread you eat. We manage your documents. We deliver your packages. We are everywhere. We are anonymous. No vídeo, eles criticam a atuação de Bolsonaro, comparando com Donald Trump, dizendo que Jair Bolsonaro, está tentando implementar um golpe militar aqui no Brasil. Foi chamado de detador. Anonymous é um grupo hacktivista internacional. Formado por membros anônimos, como o próprio nome indica em inglês, o grupo atua em diversas frentes, geralmente defendendo causas em prol da sociedade, como eles costumam se posicionar. Como forma de protesto, o Anonymous invade páginas na internet e derruba sites. O grupo hacker mais famoso de todos os tempos deu seus primeiros passos dentro do Fortune, um site com fóruns de discussão sobre qualquer assunto, até hoje em funcionamento. Em meados de 2003, os usuários que não se identificavam nos debates, tinham suas mensagens postadas com uma simples assinatura, Anonymous. E não é a primeira vez que esse grupo se posiciona contra o atual governo. Veja uma outra mensagem. Olá, cidadãos do mundo inteiro. Há muito tempo estamos observando o presidente Jair Bolsonaro e todos seus ministros e empresários que financiam uma campanha de manipulação em massa, orquestradas por Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Suas mentiras colocam em risco diariamente a vida do povo brasileiro. E é por isso que Anonymous Brasil, em conjunto com diversas células, nos juntamos mais uma vez. E você também pode fazer parte. Nós sabemos como você se sente. Nós compartilhamos desse sentimento. Juntos, podemos mudar a nossa própria realidade e a realidade das nossas famílias e das próximas gerações. Não seja mais um mecanismo da elite para a manutenção de opressões. Seu silêncio contribui para o crescimento de falsos profetas e messias, como Silas Malafaia, Edinho Macedo e Bolsonaro, que sustentam ilusões e mentiras para o povo. O primeiro passo é obter informações e estudar sobre as injustiças ocorrendo no mundo e onde você vive. Descubra os inimigos e aprenda a combater-los. Compartilhe histórias de opressão e injustiças. Diga às pessoas que é possível nos libertarmos disso. Se expresse através de vídeos, músicas, livros, zines, pechações, grafites, poemas, textos. Toda forma artística e de ação direta é bem-vinda. Recue a voz da liberdade e justiça através da sua criatividade. Traga mais pessoas ao movimento. Compartilhe com elas seus estudos e pensamentos. Ajude outras pessoas a se mobilizar e reagir. Juntos, vamos combater a elite. Chega de um pouco os terem muito, enquanto muitos morrem por não terem por vezes nem para sobreviver. Não temos líder, não temos partida, não somos um grupo. Somos uma ideia e podemos estar em qualquer lugar. Se você ainda quer fechar os olhos para as opressões, para as crianças assassinadas por policiais, a 80 tiros no carro de uma família, se os crimes do governo, da milícia e da família Bolsonaro não te incomodam, então sugerimos sair da frente. E também resistiremos a qualquer tentativa de nos calar. Mas se você vê o que vemos e não aguenta mais viver dessa maneira, se sente a revolta como nós, então fortaleça a mudança. E faça a sua voz e a de outras pessoas serem ouvidas. É importante espalhar essa e outras mensagens, compartilhando com quem é importante para você. Utilize blogs e redes sociais. Exiba com projetores. Toque em caixas de som. Imprima e distribua. Nossas forças agindo em sintonia, ameaçam o poder da elite. Podemos escrever o rumo da nossa própria história, e deixar para sempre marcado a nossa emancipação de quem sempre nos explorou. As próximas operações serão em conjunto. E você pode fazer parte. Busque informações. Se mobilize. Imobilize quem você conhece. Nós não esquecemos dos nossos que morreram e foram presos. Nós não esquecemos da nossa história. Nós sabemos quem são nossos inimigos. Nós somos anônimos. Unidos com um. Divididos por zero. Juntos a nós. Bom amigos e amigas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend